O que chamou aí, irmão? Quem chamou, quem chamou, quem chamou? Você que chamou? Foi, foi, calma aí, eu vou tirar meu carro ali Só vou conferir esse aqui, calma aí, beleza? Demorou, demorou Porra, chamou aí Ô mecânico, ô mecânico Calma aí que eu vou tirar meu carro aqui Espero que você não cobra muito, hein, dude Que eu tô pobre, viu? Jamais, mano Promoção Ô, fogo, fogo Onde esse cara saiu daí, fogo? Olha a minha segurança ali, mexe comigo Minha segurança ali de verde ali Ô mecânico, então Acho que o motor Tá mais zoado Ué, louco, opte arma pro meu Regula aí Ixi, me dá ruim isso aqui, velho Meu chefe ali, cê é louco Abre o carro aí, abre o carro aí, mano O motor aí tá mais zoado Aí cê troca aí a A pastilha de frio aí, também não tá pegando legal Ih, rapaz Tá problemaço no motor aí, mano No carro do meio de caminho não, esse motor, mano Tá embaçado, tá embaçado Cara, é o seguinte Esse carro aqui é ilha, tá ligado? Aí ele meio que... Quando cê vai passar por um monte de lama aí Ele ficou meio... Caralho, olha o tiro Caralho, olha o tiro Tô gravando, tô gravando, tô gravando aí, ó, polícia Aí, ó, polícia É repórter, é repórter Ele é que tá gravando, ele é repórter O cara que puxou a arma, esse cara aí, ó Puxou aqui Esse cara aí que puxou a arma aqui, ó Eita, merda, mano Cadê o mecânico? Cadê o mecânico? Tô aqui, mano, calma aí, calma aí Deixa esse cara dar certo aí, velho O cara me puxa a arma e eu que tô errado ainda Quem foi que a tirou na viatura? Iiii, que a tirou na viatura? Que a tirou na viatura, ó Que a tirou na viatura, não O cara me puxou a arma aí, eu ia me matar aí, ó Pra me proteger Ele puxou a arma pra mim Ele puxou a arma pra mim primeiro Dizendo que ia defender o SPL, esse caminho Ele puxou e me deu um monte de tiro ainda, ó Aí tá, ó Só vou pedir a testemunha, senhor Esse rapaz de bermuda azul aqui, cara Puxou a arma aí, ó Todo mundo já tá meio que a punha Segui Você é policial? Você é policial? Pô, eu tô policial não, sozinho, me defendeu ele O cara que ele me matou Deixa eu te falar, você tem porte pra carregar uma tech? Eu sei o cara, eu sei o cara Então, você não tem, então você rodou Beleza? Valeu Rodei porque o cara ia me matar Pra começar, você já atirou na viatura Você já atirou na viatura, beleza? A gente passando, nós vamos encostar Esse cidadão tá armado também, ó Tá armada De azul Não sou cidadão de hoje Eu sou policial, sou policial A gente vai começar na delegacia lá Vamos conversar, mano É com menos Que isso, mano? Que barada doida que deu aí, velho Caraca, mano, é foda, é foda É foda É foda, acontece a cidade que é perigosa Cidade que é perigosa, não pode vacilar, não Pode crer, pode crer, mano O cara é muito folgado, velho Tem muito nego folgado aí, mano Exatamente, exatamente, mano Então, deixa eu ver aqui, mano É só o motor mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui Cara, só o motor, velho É porque esse motor aí deu umas apagadas aí na trilha que eu tava fazendo aí, tá foda, mano Pode crer, pode crer, mano Normalmente aqui na cidade aqui, os negros aqui cobram 500 conto só o motor, entendeu? Então, mano, mas é que tá, cara Esses caras aí é tudo pra erra perrapada Ninguém fez curso Ninguém sabe o preço das coisas Pega coisa da China e bota no seu carro Por isso que tá mandando consertar de novo, mano Aqui o motor diferenciado É complicado, é complicado Mas o senhor pode chamar o mecânico, não tem problema não, mano Eu nem consertei Ah, não, porque eu chamo os mecânicos, eles nunca vêm, demorou uma foto Aqui tá, cê tá vendo aí, cê tá vendo aí? Cê tá vendo aí? Aí eu não Ó, vamo fazer o seguinte aí Vamo fazer o seguinte, cê é o homem de negócio aí, velho, eu sou o homem de negócio aí Calma aí, cê é a minha canha, mano, dá o vaso daqui, tio Então, é o seguinte, mano, eu sou o homem de negócio aí, entendeu? Eu gosto de negociar, ok Não, tem que ir, tá ligado? Cê faz aí por mil conto aí pra mim aí, na humildade aí Na humildade da promoção eu faço assim, mano, milzão é seu Milzão quer emendar com o Natal também, né, irmão? Valeu Deixa eu acertar pra você aqui, deixa eu pegar aqui a parada aqui Caralho, cara da coisa ruim, mano Aquele cara de azul fez anti-RP comigo Cadastro aí meu... Isso foi isso que eu tive que fazer até uns cortezinhos nisso Pela conta da caixa, dá pra fazer transferência pelo celular, entendeu? Pera aí só um minuto, não tá saindo aqui não, pera aí Caramba, hein, mano Vai me dar calote não, tia, cê vai me pagar essa parada, cê usou uma malada na sua cabeça aqui Que tá aqui na minha mão Caralho, os caras tão nervosos, já aceitou o pedido do cara ali, velho Ah é, irmão, muito obrigado aí Qualquer coisa tu dá um toque aí, irmão, valeu Beleza, tudo isso, tchau, tchau Ai, deu um descontinho, gente boa, mano Sem querer o segurança dele foi preso ali, mano Que aquele cara puxou a arma Aquele cara de bermuda azul puxou a arma por segurança dele Ai, que segurança dele mandou, mano O cara fez anti-RP comigo, ficou falando meu nome, meu nick, né Como eu já falei pra vocês não fazer essa merda aqui Que na próxima vez agora eu vou denunciar a todo mundo que fizer isso Ai cês tomam a ban, cês aprendem Que eu já falei, não pode Tá jogando a RP, vocês não me conhecem Chegou aqui, falou meu nick, qualquer coisa Vou chamar de mim e vai tomar ban Fica de aviso, hein Então vambora Aí, consegui aceitar aqui Vambora, tá pertinho Pertinho aqui do lado, aqui Alguém me chamou aqui nesse posto de gasolina aqui Agora quem eu não sei, velho Vou chamar a polícia Vou chamar a polícia Ô, tô de rapariga aqui, meu irmão, cá Tranquilo, irmão Vem de novo essa Ferrari não, né, mano Fala aí, irmão Ó, irmão, te perguntar Quanto é que é pra fazer só o motor da moto aí, só Só o motor? O escapamento O escapamento furou aí Escapamento ou motor, irmão? É só o escapamento Pedir aqui, mano De amo pra homem aqui, rapaz Tô meio pobre Comprei a moto Fiquei sem todo o dinheiro que eu consegui Trabalhando, mano Pode crer, mano Dá uma amenizada aí E essa Ferrari não é sua, não? Longe de mim Se fosse, acho que é XJ Pode crer, XJ, né, mano Essa aí é minha, pô Essa daí é minha, isso aqui, ó Fazer a promoção Tem pra você aí de Black Friday Natal junto, pô Oito cento é seu, mano Oito cento aí Sai pro... Você tá pobre? Pode crer, mano Me passa a conta aí, pô Pra mandar dinheiro Tem, amor, ó 2017, calma aí Deixa eu pegar aqui a malinha Ah, dá um desconto pro cara, né, mano Hoje... Hoje eu tô um pouco mais relax Dei um descontinho Mas depois daqui a pouco a gente... Ixi Se aquele cara quiser consertar o carro Só um segundinho aqui Calma aí Qual que é a sua conta mesmo, irmão? 2017, só um segundo Precisa de um reparo aí Tamo aí, mecânico aí A disposição 24 horas por dia, hein? Pra chamar, hein? Caraca, ele cara ali vai me pagar a alma dele Se ele quiser consertar Não, isso aí é um mecânico 2017, irmão, uma conta Se aquele cara quiser consertar o carro Hoje eu tô feito, hein, mano Tá pra caramba O carro do cara lá tá todo arregaçado, mano Não, pronto Mas agora tá certinho aí, né, mano Dá uma testada aí Eu vou roubar, vou roubar Que fogueira Aí, tá aí, tá aí Ó, ó, ó Aí sabe Eu regaço a Ferrari aqui Ah, Ferrari é dele, né Mas consertar Ferrari não, mano É pegadinha, pô Capu tá ruim aqui, mano Promoçãozinha, ó, agora Tá quanto aí, Capu? Promoçãozinha Como é Capu de Ferrari 4.500 é seu, mano Rapidão Caralho Que aí Aí sim É, mano É Ferrari, tio Você tá me tirando, né, mano É, tio Vai ganhar peça caro, mano Tá por outro, mano Eu não sabia que esse ladrão usava farda, não É, então Tem uns policial que é ladrão mesmo, mano Aquele cara que tava em farda É, pô Fih, só esse carro, esse capu aí, ó O nome da Ferrari já falha Ferrari Italia, mano Esse capu aí você acha que vem da onde? É, ele tá achando tipo que eu tenho que cobrar Quinhentos conto, tá ligado? Vai querer mesmo? Vou, vou tirar o dinheiro ali, pô Não, porque eu não sei se você mesmo é o dono, tá ligado? Porque tu tá pelado aí, mano Como que eu vou saber? É, é meu, é meu Vou pegar aqui o dinheiro, peraí Demorou Ah O cara fica andando com essas cuequinhas de fora O bagulho balangando ali, mano O bagulho é? Polícia tem que pegar uns caras desses aí pra cedo, mano Ganhei uma grana aqui com o capuzinho do cara, hein Puta negão desse andando de cueca, rapaz Tá uma vergonha na sua cara Ô, quatro mil faz, né, quatro mil Demorou Demorou, demorou Promoçãozinha também igual eu fiz pro rapaz aí de Natal e Black Friday também Pronto, quanto? Passar a conta aí? 2017, mano Beleza, eu vou te inspirar aqui no meu iPhone Demorou É, rico é assim, né, mano? iPhone É, pô Me segura com a pontinha do dedo pro parte de trás, olha lá ainda, ó Rico é foda, mano Dá uma cola Imagina se esse pneu furar aí, quanto é que vai ser? Não, mas o jogo de pneu tá barato pra Ferrari É só 18 mil só Aí você chama aí qualquer coisa Tá porra Que roubo do cara, aí tá Não, mano, é tudo calculado Bom serviço aí pra tu, mano Bom trabalho isso aí, mano O trabalho tá duro, tá duro Ô, cobreu preço justo, mano Vai falar que não é justo, quatro pau, mano Quatro pau é quatro pau, tio Vem com essa não É Ferrari, mano Alguém me chamou aqui, velho Ah, você que chamou, irmão? Eu Porra, cara, me chamou longe, hein, mano O que que você tá precisando aí, irmão? Só consegue aqui dentro Ô, 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 tiro, 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 tiro Vou ficar atrás do carro aqui, velho Que que é? Polícia lá em cima querendo pegar os caras, velho Nossa senhora, velho Agora vaza daqui, irmão Pega sua moto e vaza, tio Muito tiro, muito tiro, muito tiro, muito tiro Aqui, 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 aqui Aqui o caramba, tio Sai daí, eu tiroteio, mano Vaza, 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 vaza Que tiroteio? Vaza Vaza? O cara é doido, mano Vou atrás dele ali, eu conserto ali embaixo Você é doido, maior trocação de tiro, velho Saímos de lá e o idiota vazou Ah, ficou a moto quebrada Porra, rapaz, eu vi lá de cá do caramba, quase morrer aqui, velho De graça, olha as ideias Vazou o cara mesmo Sai pro cara vazar e ele pegou no pé da letra Então vambora, vamos voltar pra cidade É Chamou mecânico aí? É, Mag Quer arrumar? Eu que chamei, eu que chamei Calma aí, calma aí que furou um pneu aqui, velho Então, mano, vê se a moto tá quebrada pra mim, mano Deixa eu ver, mano Ih, rapaz Motorzinho, motorzinho, daqui dá pra ver já, hein Sai na faisquinha ali do motor, mano Quinhentos? Quinhentos? Aonde? Que tem quinhentos reais no chão? Não, escutei, você foi um quinhentos aí do motor, pô Não, mano Quanto fica o motor aí? Calma aí, mano Ah, não, tranquilo Quanto fica o motor aí? Black Friday pra você, pro Natal, 850 Docentos e cinquenta, mano? Pai seiscentos Docentos e seiscentos Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, mano Que isso, mano Que isso, mano Que o hotel que eu tenho aqui? Prejuízo Não vai, mano Não vai, que isso, Black Friday Seja legal aí, mano Então, seiscentos e cinquenta, então Seiscentos e cinquenta tá bom pra mim e pra você Demorou Só porque não tá saindo fumaça, irmão Demorou Demorou Deixa eu pegar ali Segura aí rapidinho Tá Hoje eu estou caridoso Mas também não tá saindo fumaça Então tá de boa Dê um desconto pro cara aqui Pronto Seiscentos e cinquenta Aí, mano Dois mil e dezessete é uma conta, irmão Não, dois mil e dezessete, não Dois mil e dezenove, mano Já passou dois mil e dezessete Tô ligado, mas a minha conta é dois mil e dezessete, mano Tá metendo piadinha Você vai aumentar cinco mil aí na sua moto, tiozão Vai logo Valeu, irmão Valeu É nóis aí É nóis É nóis Demorou Isso aí, valeu É nóis É nóis É nóis Tamo junto, bom trabalho aí, viu Vambora Vambora Conseguimos aqui um caro setecentos o cara aqui já, né Pra não ficar não, né Tem interesse em comprar um Passat por VIP aí não, mano 100K, mano É que eu não tô usando, tá ligado Ô É que eu não tô usando, tá ligado Aí tá ali 100K, mano Passat por VIP pega mais duzentos e setenta, mano Coge mais que Ferrari, mano Duvido que esse carro pega esse aí, mano Não pega duzentos e setenta não, mano Mano, se você quiser levar pra fazer um teste Se você quiser levar pra fazer um teste, nós vai agora, mano Você tá falando pra mim que pega duzentos e setenta um Passat Mano Um Passat Um Passat Mano, eu te levo lá na avenida pra você dar uma esticada funeta Se ele não pegar, mano Ó Mano, sei lá Não te dou nada não Mas Mano, falando que pega Sem... pra liberar logo, mano Mano, faz o seguinte Marca dez minutos aí e me dá um toque Que eu vou dar uma olhada nesse carro seu Demorou Qual que você me dá um... Me dá um... Me dá um... Me dá um... Me dá um toque você aí Me dá um toque aqui dez minutos Demorou Demorou então Demorou Dez minutos certinho Então eu vou te dar um toque aí Demorou, demorou Depois eu volto pra ver Duvido o Passat É o carro que a gente tá querendo rápido, né? Sem pau Vamos ver se vai valendo mesmo Duzentos e setenta quilômetros? Desconfiável, mano Deve marcar dez minutos ali É um trem terminar de trampar aqui, velho Chegando em mais uma de nossas... Consertadas de carro Alguém me chamou aqui nessa curvinha aqui Deve ter dado ruim Ih, corre, 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 corre Chegou no meu lugar aí Que isso aí, que isso aí, que isso aí Que isso aí, roubando trampo aí Que que é isso aí Que isso aí, irmão Que isso aí, irmão Tá roubando trampo aí, mano? Tem que chamar duas, três Uma chama só uma vez Não O cara chamou duas Aí quebra, irmão Bora, bora Bora, bora Duas ou três Não, o cara chegou aí Agora primeiro vai o cara, tio Vai lá Chegou o primeiro Chegou o primeiro Mas eu fui o primeiro a vir, tá ligado? Só que eu capotei o carro ali, ó Capotei o campeãozinho Eita, fecha o capô pra mim, namorado Certa aí pro cara Já consertou, deixa quieto Tem que fechar aí, mano Fecha o capô aí Fecha o capô aí Fecha o capô aí, cabeça de carro Ah, não, mano Aí, aí, aí Aí, aí Aí, aí, aí Aí, aí, aí Fecha aí, mano Fecha a porta de cara aí Tem que fechar a porta aí Foda o que, mano? Fecha a porta aqui, pô Aí, vai ter que descer aí, mano Ih, melhor fechar, melhor fechar Ô Ô Ô mecânico Calma aí Vai dar ruim ali, mano Vou guinchar esse carro Se ele fizer alguma merda com o mecânico ali, filho Deixa aí O cara chegou na minha frente, mano Vixe, vai dar ruim aquele mecânico ali, mano Calma, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí, mano Deixa o mecânico, mano Calma aí, calma aí, calma aí Deixa o mecânico de boa aí, mano Calma aí, calma aí, mano, mecânica é gente boa, calma aí, calma aí Ih, tu fica silêncio aí, pô, tu fica silêncio aí De boa, de boa, de boa Pô, na moral, tio, na moral Demorou, 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 demorou Filha da mãe, aí não tem como, mano Oxi, cadê, cadê o carro? Ah, não, mano, é só pra pegar a maletinha, meu carro capotou aí, viado Aí quebrou, mano Eu fui o primeiro a chegar ali Pode que ir Foi o primeiro a chegar Cara, ali quase foi roubado ali, mano Não, não, não é à toa Explodiu Tem um posto aqui atrás, vou ter que parar naquele posto ali, a gasolina tá acabando Ei, te roubaram não, né? Oi? Roubaram você ali não, né? Não, se eles roubaram, eu tô com dinheiro aqui na hora Dá bem Cara, o cara tava com dinheiro ali, velho Todas as mecânicas sempre tem dinheiro, velho Eu tenho que guardar o meu ali, deixa eu botar gasolos ali logo Manda aqui, tomando culpa De novo esses mano aqui, velho Na real, velho Eita, porque eu sou o motorista dele, acho que eu posso Vai que bater no caminhão aí, cara, coitado Não vou responder mais esse cara aqui Mano, eu tô com muita vontade de dar a ré e de inchar esse carro desses caras, mano Só que esses caras vão meter bala em mim, eu não sou idiota também, né, mano Não, 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 nós que é errado Que vontade de dar uma ré nesse carro, hein, mano Que vontade, mano Mas não vou fazer isso não, que eu também não sou idiota O cara chamou aqui Você quer ganhar um carro só pra me levar ali na base? Irmão, não dá, mas você tá precisando de correr, mano Dá uma corridinha aí Vem com esse mecânico aí, ó Você quer um carro pra me levar ali na base? Um carro? Não dá, irmão, eu tô com pressa aqui, ó Tranquilo, tranquilo Nossa, qual o problema desses carros lá da polícia, hein Será que tem Black Friday na polícia? Ô, mecânico, a polícia tem descontinho bom, tem não? Tem, todo dia Eu te vi hoje lá no posto, pô, te vi hoje lá no posto, ó Me viu no posto? É, tá batendo uma moto verde, ó Pode levar ele Tá equivocado, fala aí Tá no preto? Ah, pra levar, porque você já tá... Não, não, não Arruma viatura, viatura Ah, correto A polícia é tudo bunda mole, a polícia é bunda mole Aí, 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 ó Nossa senhora, velho Fala nada não Aí é foda, mano Deixa eu voltar pra ir ver O cara força muito, pô Só o motor ou completo, senhor? Só o motor, senhor Vamos fazer a revisão geral Só o motor, pô O cara falou completo ou o motor? Não tô entendendo Só o motor, só o motor, não É, foi esse cara que chegou aí, ó A venta rita inteira aqui pra mim, pô A venta rita inteira, só o motor Não, a porta tá danificada aqui, ó Tá amassada aqui, ó Não, pode deixar assim mesmo a porta Tá bonito assim Tá bonito, de boa, de boa Só o motor Né, esse mecânico é mó careiro, pô Bota o fé Olha assim, mano Acho que vai cobrar caro Acho que o senhor tá meio convocado Não sou eu não, senhor Os mecânico tá roubando tudo, né Os caras tá roubando sem arma Só o motor? Já que os senhores estão da prefeitura Vai para a prefeitura, tem desconto também Vai ficar mil e cem pro senhor aí Aê, olha a coisa, olha a coisa Pode consertar, senhor? Oxê Ah, mentira Cadê essa porra? O GT levou ele, mano Sério, é o GT GT, eu meto lá Jesus Puta que pariu, hein Mecânico nada Eu não tenho culpa Sei lá que é aquilo ali, pô Infelizmente não dá nem pra dar carona, que só cabe um aqui nesse carro É, então faz assim, eu vou contigo, daí eu busco a veteja lá então Não, mas aí vamos lá então, mas aí vai ficar um pouco mais caro, vamos lá Vai ficar mais caro, onde é que eu tenho que ir? Pega de direita, ah, põe reto isso aí, põe reto, vai Vai retão aí, põe reto, senta a vida reta aí Isso aí, é um retão, é um retão que você vai me pagar o dobro que ia ter que pagar lá Nunca vi carro surdo do nada, velho Aqui, esquerda, na próxima Pega a esquerda aí, pega a esquerda aí Aí na rodovia que pega a direita Vambora, olha o caminho todo que eu tenho que fazer, né Sabe quanto é que vocês vão pagar, tiozão Vamos rápido aí, mecânico, tem bandido aí na rua Aí tá, mas é que eu não sou táxi, né senhor, eu sou um mecânico É, pô, mas você que roubou o nosso carro, pô Eu roubei nada, que ocupou do seu carro, onde é que eu tenho que ir? E aí, mecânico, você não pensa em trovar a polícia não? Porque acho que fica a vida toda de mecânico aí, uma hora só os costas vão parar, né não? Tá bacana aí, tá tranquilo Não, mas é uma coisa boa, é uma coisa boa É um dinheiro tranquilamente tranquilo, a polícia tem riscos Aí, aí, né, esse cara aí não? Aí, 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 eu... Não, não, isso aí é outra, né, outra unidade E onde que eu tenho que ir, virar? Pega a direita e isso aí É só retão agora Beleza, quer quanto de dinheiro aí? Não, então, ficou... Ia ser mil lá do... Do carro, só que eu não sei o que aconteceu Então fica milzão, milzão aí Tranquilo, vou te passar aqui em qualquer conta 2017 Aí, valeu, seu policial É, valeu, aí, qualquer coisa aí é só chamar aí no 190, tranquilo? Demorou, valeu Vou chamar assim Vou chamar um psiquiatra pra saber o que aconteceu com aquele carro De um lado sumiu Não, já deu tempo do cara me chamar, velho Eu acho que ele me chamou e eu não vi, eu não prestei atenção Tomara que ele... Depois eu vou mandar ele no Twitter e ele deve aparecer Vamos pegar mais um aqui, vamos mais um, vamos mais um Tá massa, tá maneirinho Sempre que acontece uma merda, né, velho E deixa o like, hein Tá aqui ainda no vídeo, deixa o like, hein Vou começar a diminuir os tempos dos vídeos, mas não deixa o like Tenta bater 3K aí, olha o quanto de like tem e bate 3K, tá bom Mecânico, mecânico, mecânico Fizão de mecânico Fizão de mecânico aí Fizão de mecânico aí, irmão Boa, boa, bora ali, bora ali Nossa senhora, mano Olha o carro do cara, mano Brincadeira, mano O que eu vou fazer com essa porcaria? Eu vou ter que inchar, mano Eu vou ter que inchar o carro do cara, mano O cara é mecânico também, só que tá empregado, é isso? Rapaz, eu vou ter que inchar esse carro seu, mano Não dá pra consertar aqui não, vai tá muito quebrado, velho Tem algum problema, irmão? Bom, ele não compra tudo não, mano Esse carro seu tá muito quebrado, velho Então, mano, eu vou fazer uma avaliação aqui, mano Quanto é que você pagou nesse carro aqui? Quanto é que você pagou nesse carro aqui? Dá o papo Ele não tá falando, ele só tá digitando Você pagou 5 mil nesse carro, mano? Tô enxerrando que esse cara pagou 5 mil Há muito tempo atrás, mano Porra, 5 mil... Mecânico, mecânico, tem como você vai arrumar meu carro depois? Por favor Dá tempo aí, irmão, dá tempinho aí Que merda, mano Meu jogo fechou na hora que eu ia consertar a coisa do cara ali, mano Então não vai dar pra terminar Porque senão eu vou ter que pegar o trampo da prefeitura de novo Vou ter que voltar lá, pegar o caminhão E depois chegar ali O cara já vazou, mano Então, deixa aquele like, compartilha Valeu Eu vou tentar falar com aquele cara agora do carro E no próximo vídeo vocês vão ver, demorou? Vamos ver se a gente pega aquele carro dele Então valeu, falou e fui Você é a shadow de minha vida Did you feel? I'm not the star You fade away Afraid I'll lay me satisfied When I see you My love Where are you now? Where are you now?